o que ela fala né zelda tá diferente zoeira o fogo tá da hora fiz umas missãozinha já tá uma parada ali em cima ali será que eu consigo pegar vamo lá vamos escalar eita porra soltei sem querer mano eu acho que esse bagulho tem a estamina cara pode pôr ele vai soltar não aguentar não sabia eu acho que será que vai dar vamo porra ae porra essa parada aqui já abri já mano o mapa é gigantesco mano olha isso olha a água ali ó e de baixo tem mais será que eu já consigo ficar ali parada ae por não sei se aqui precisar de uma habilidade especial não sei eu vou tentar atacar fogo aqui pô vai que vem a mina da flecha aqui falei não tem nada demais é só isso aqui mesmo pelo jeito vai ter inimigo aqui quer ver não sabia o pai tá lá te procurando peraí que horas seu pai hoje ele perguntou se eu tinha visto você eu falei não ontem não não o que tinha peguei lá na casa eu não fiz porque aqui em casa acabou pouco eu tô achando que tem alguma parada ali para desbloquear eu tenho quase certeza que eu vou ter que acender essas chamas certeza quer ver ainda falta um eu subi lá e não fiz isso lá em cima lá ó certeza será que eu consigo acender daqui acho que não vai dar tentar não sou obrigado a ir lá mesmo daqui dá não sou obrigado a ir lá ela não escala tem que ser com ele esperar a estamina voltar eu vi ele ontem foi um teste foi sábado eu vi ele passando com você estava sendo atacado de um dia bom não era aqui também qual é o libero ó Tchau, tchau.